O ano letivo da rede estadual de ensino começa no próximo dia 9 de março, mas os educadores estão com dificuldade para formalizarem a lotação, ou seja, em qual escola ou disciplina devem atuar. Sobrou reclamação na manhã desta quarta-feira no núcleo de lotação da zona sul de Teresina. Professores de várias disciplinas das ciências humanas e exatas tentaram conseguir uma senha para serem atendidos. Apenas quem chegou nas primeiras horas da manhã conseguiu. Outros ficaram sem saber a hora do atendimento. A sugestão foi que voltassem no dia seguinte. Apenas três profissionais tentavam atender a demanda. Cerca de 12 mil professores precisam passar por esse processo. Não tem mais senha. Só tinha 50 e eu tenho que deixar meu filho na escola. Não posso deixar meu filho fora, né? Tenho que deixar dentro da escola e vir para cá correndo. Esse é o primeiro dia que a senhora vem aqui? É, o primeiro dia. Já tem 10 dias que a gente tenta fazer, concluir uma lotação de 11 horas aulas, né? Porque está tentando adequar a formação do professor, a disciplina que ele tem que ministrar. E quando a gente chega na escola, não, já não tem mais, ou não deu certo. Ou seja, tem 10 dias que a gente tenta. Outra demanda é a de professores que atuavam na educação do primeiro ao quinto ano. Como a educação infantil foi transferida para o município, eles estão sem saberem onde serão lotados. Nós somos professores formados em pedagogia e antes o Estado assumia essa parte e agora não. Agora o Estado vai assumir só a partir do ensino médio. E nós estamos querendo saber como nós vamos ser lotados. Nós estamos num momento sem lotação, eu, minha amiga e vários outros professores, inúmeros professores, estão fora da sala de aula, em plena semana pedagógica, sem ter um norte. Eu acabei de ser atendida e eles disseram para eu que não tem lugar, não tem onde lotar, porque o professor do ensino médio é o professor formado na área, na disciplina, né? E nós queremos saber para onde nós vamos ser direcionados. Ainda durante a manhã, a professora Francisca Mascarenhas, diretora da Unidade de Gestão de Pessoas da Seduc, garantiu solucionar os problemas. Quanto aos 600 pedagogos que atuam do primeiro ao quinto ano da rede estadual, a diretora afirmou que eles serão realocados para outras funções. Já determinei para a equipe atender todo mundo que se apresentar aqui até 5 horas da tarde. Nós vamos já reforçar a equipe. Nós temos muita gente que vai ficar lotada nas escolas em atividades pedagógicas. Tem várias atividades pedagógicas que eles podem ficar lotadas nas escolas. A gente vai mandar também, tem muitas pessoas que são colocadas à disposição na SASC, nas escolas especiais, a PAI. Então nós vamos colocar esses pessoas que são pedagogos que vão fazer um bom trabalho nessas escolas.